E ela é pra gente, vem te esquecendo No começo do fim eu sofri Pelejei pra voltar senão Que só faltou por seu nome na testa Era Deus no céu e você na terra O jogo virou Quem tava bem mal ficou Quem me esqueceu lembrou E veio puxando o papo Vou responder pra não deixar o bagulho Ai, 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 ai Quer saber como eu tô? Tô nem aí Quer saber se eu quero te ver Eu quero te ver sofrer Ai, 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 ai Quer saber onde eu tô? Tô nem aí Quer saber o que eu andei fazendo Eu andei te esquecendo Ai, 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 ai Ai, 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 ai Yeah, yeah, yeah Yeah